Olá gente, tudo bem? Hoje eu trago a resenha completa dessa linha Dream de Oboticário só que aqui na versão Viagem Encantada. Então eu vou contar tudinho pra vocês. Se você tá curioso pra saber como que essa linha é, você tá no vídeo certo. Mas antes de assistir esse vídeo, te peço pra se inscrever no canal aqui embaixo deixa um like aí pra ajudar na divulgação do canal e não se esquece de ativar o sininho pra receber sempre em primeira mão todas as notificações sobre perfume, entre outras coisas aqui, tá bom? Então vamos lá assistir esse vídeo? Roda a vinheta! Vamos começar essa resenha dessa duplinha, gente, avaliando a embalagem. A gente sempre começa avaliando a embalagem aqui no canal. E olha, eu comprei o hidratante da linha, que ele tem nessa embalagem aí de bisnaga, né? Que a gente consegue aproveitar tudo até o fim, tá vendo? A embalagem é bem bonita, vem escrito Dream Viagem Encantada como se você estivesse num balãozinho e um arco-íris maravilhoso. Já o Body Splash, também na mesma linha, só que eu achei o Body Splash, gente, muito lindo. Porque ele realmente tem essa embalagem aqui dourada em cima, né? Aqui é plástico, mas fica como se fosse um perfume, não um Body Splash, na verdade, né? Então achei muito sofisticada a embalagem, gostei demais. E os dois juntinhos, olha, são iguaizinhos. Só que um é o Body Splash e um é o hidratante. A embalagem vem 200ml no Body Splash e 200ml no hidratante. Uma quantidade maravilhosa aí, né? Porque Body Splash a gente realmente aplica mais, geralmente a gente até reaplica, então 200ml é perfeito. Vou começar agora falando sobre o aroma, tá? Dessa fragrância aqui do Body Splash. Vamos borrifar juntos, gente, pra saber aqui juntos? Olha, assim que eu borrifo, eu sinto um cheirinho maravilhoso. Um cheiro muito bom de doces, de gourmand, de doce de leite, de algodão doce, de suspiro. É bem gourmand mesmo. Na embalagem aqui diz que ele é um gourmand floral, ou floral gourmand. Deixa eu ler aqui pra gente saber certinho. Aqui, ó, família olfativa, floral gourmand. Eu, na verdade, sinto mais cheiro de doces, né? Que é o que remete ao gourmand, do que floral. Tem o floral sim, tem cheiro de flores sim, só que o gourmand predomina muito mais. Então é esse cheirinho aqui de doce, de suspiro, sabe aquela fragrância que você sente, dá aquela vontade de comer? É muito gostoso, gente, é um cheiro muito bom. Fiz teste do sono com ele, tá? Dormi e acordei. E, gente, eu tô impressionada com essa linha aqui do Boticário de Body Splash, porque, gente, é fixa demais. Não parece que é um Body Splash, sabe? Parece que é um perfume com uma fixação menor. É como se fosse isso. Então eu tô realmente impressionada com essa linha, porque fixou demais na minha pele. Já adianto que o Body Splash fixou na minha pele aí por 5 a 6 horas. 5 horas eu tô falando bem no mínimo mesmo, porque eu contei e fixou, assim, mais de 5 horas, tá? Para um Body Splash, a performance tá perfeita, porque o Body Splash não tende a fixar assim. Geralmente os Body Splash ficam aí umas 3 horas, 2 horas. Então eu gostei demais, tá? O cheiro é perfeito. E aí quando a gente coloca o hidratante, que eu vou mostrar para vocês aqui, como que é a textura dele. Olhem. Ó a textura desse hidratante. Ele é bem levinho, mas também não cai da minha mão. Olhem. Fica uma textura bem suave. E a minha mão consegue aí, olha, absorver tudo. Não é aquele Body Splash que deixa a mão colenta, que deixa o corpo colento. Quando eu uso o Body Splash junto com o hidratante, fica perfeito, porque um intensifica o outro. Eu sempre digo aqui para vocês que eu gosto muito de comprar o Body Splash junto com o hidratante, porque aí realmente um ajuda o outro. Se o Body Splash ia fixar 3 horas, com o hidratante ele fixa mais. Então talvez seja até por isso que o meu Body Splash fixou mais, porque eu não uso sem hidratante, tá? Então eu acho super legal quando a gente faz essa duplinha. Aqui no canal já tem vídeo de duplinhas, várias duplinhas aí, combinando hidratante com perfume. Tem várias duplinhas que eu já resenhei da Nativa Spa. Então não deixa de assistir os outros vídeos quando esse daqui acabar. Eu acho super importante usar os dois, porque realmente ajuda. O hidratante tem uma textura muito boa, ou o cheiro é idêntico ao do Body Splash. Idêntico. Só que ele é um pouco menos intenso do que o Body Splash. O Body Splash tem um cheiro mais intenso do que do hidratante, tá? Por isso que eu estou falando. Esses Body Splash do Boticário estão praticamente um perfume, né? Perfumes de marcas que geralmente não fixam, porque é uma colônia, né? Mas está me surpreendendo demais. Eu vou até investir mais nessa linha aqui, na linha Dream, né? Que tem vários outros cheirinhos. Esse daqui é o Viagem Encantada, mas tem vários outros cheiros. Tem um azulzinho também que eu estou super curiosa já para conhecer. Minha experiência com esses produtinhos aqui. Eu fui na loja do Boticário e consegui comprar esse daqui por R$55. Eu peguei ele na promoção. E esse hidratante aqui eu peguei por R$30 também na promoção. Eu achei um preço assim... Para Body Splash está caríssimo. Os Body Splash do Boticário são bem caríssimos. Mas aí, né? Eles também te dão uma performance maior, né? Só que está caro. R$55 em um Body Splash não acho barato. O hidratante até vai. R$30 para 200ml vai. O investimento, eu acho que, na minha opinião, vale a pena se você curtir muito Body Splash e pós-banho. Porque essa turminha aqui é um pós-banho, né? Não é um perfume intenso. Porque hoje em dia você consegue sim comprar um perfume por esse valor aí de R$55. Só que o cheiro é tão bom que eu não me arrependo. Estou super satisfeita pelo investimento. Porque o cheiro é muito bom. É um cheiro de docinho. É um cheiro muito gostoso. Eu coloquei ele e já me perguntaram o que eu estava usando. Ou seja, as pessoas ficam curiosas. É um cheiro super fácil de agradar. Super fácil de presentear. Porque não é um perfume tão intenso. E é um cheiro que a maioria das pessoas gostam. Porque é um cheirinho de comida, de docinho. Quem não gosta de bala, de leite condensado, de suspiro? É esse o cheiro, gente. Só que vindo mais para o lado da perfumaria mesmo. Eu vejo realmente pessoas mais jovens utilizando. Só que como é um cheiro doce, acredito que todo mundo possa usar. Mulheres, homens, todo mundo possa usar como um pós-banho. Então é super versátil também, tá? Mas assim, eu vejo um cheirinho de menininha. Um cheiro de patricinha, sabe? Esses cheiros bem gourmand. Sempre me lembra isso. Só que eu vejo sim outras pessoas utilizando. Até homem mesmo. Porque é um cheiro doce. Eu acredito que esse cheiro doce, de comida, de balinha, é algo bem versátil. Onde usar e quando usar. Gente, tá liberado para o ano inteiro. Porque não é algo que vai irritar. Não é algo que vai invadir. Não é invasivo, tá? Então pode usar o ano inteirinho. E quando usar. Eu uso, gente, para trabalhar. Porque eu sou esteticista. Eu trabalho durante o dia. Tipo, meio dia. Eu tô trabalhando e tal. Então, assim, é algo que não vai invadir o cheiro, né? Para as minhas clientes. Tô usando ele para ir para o trabalho. Já com o meu hidratante. Porque como eu uso as minhas mãos. E as minhas mãos ficam muito próximas às minhas clientes. Eu gosto de ter a mão sempre cheirosinha. Porque eu faço sobrancelha. E aí minha mão fica bem no rosto da cliente, assim. Então, eu gosto de sempre estar com a mão cheirosinha. E minha mão tá ficando bem cheirosinha usando ele. Eu acho que legal para você usar para trabalhar. Se você for professora. Se você for da área da saúde. Acho legal. Não vai ser invasivo. Dá para você trabalhar com seus pacientes aí tranquilamente. Ninguém vai achar o cheiro invasivo. Também acho legal você usar para passear. Como ele diz aqui. Dream viagem encantada. Para um passeio de tarde. Para um passeio de manhã. Quando você for almoçar com a sua família. Quando você for almoçar com os seus amigos. Ou quando você estiver indo no finalzinho de tarde. Passear num parque, numa praça. Sei lá. Acho que combina super. Combina muito com o final de tarde, gente. Acho que até aqui, né? A embalagem já diz isso. Quando eu falei sobre fixação. Eu esqueci de falar sobre projeção. E vocês gostam muito de saber também, né? Ele projeta. Porque é uma colônia. Geralmente colônia tem a essência diminuída, né? E aí tem... É um perfume mais leve. É um perfume, tá, gente? Porque na verdade é uma colônia. Só que pela concentração dele ser colônia. A essência é menor. Então ele fica mais leve. Geralmente quando é mais leve. Projeta mais. Deixa rastro. Então as pessoas sentem sim o cheirinho. Por exemplo. Eu apliquei aqui. E o cheiro tá exalando demais. O cheiro fica muito forte. É muito gostoso. Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. E que vocês tenham conseguido entender o que essa duplinha aqui quer dizer, tá bom? Se você gostou dessa resenha, não esquece de dar um gostei aqui, olha. Pra ajudar na divulgação do canal. E ver depois os outros vídeos. Porque tem muitos vídeos sobre perfume aqui. Então é isso. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.